MÚSICA 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 E aí E aí E aí O que é isso? Talvez você irá em Ropi-san, como é você? Meu irmão, há dois anos na plaga, e um ano em relação com você. Veja a cerca de 300 break-ups. Eu acho que isso é diferente. Eu tenho uma esponja para ele, mas eu não tenho nada a ver com ele, mas eu não tenho nada a ver com ele. Adu, eu não tenho que fazer isso. Eu vou estar em casa com um ano. Vou estar em casa. Deixa eu ver o que aconteceu. O que é isso? Eu acabei de chegar a essa parte. Você viu que eu estava chegando. Eu estava chegando. Eu estava em casa. Eu não posso. Eu estava com medo. Eu estava vendendo dinheiro. Eu estava vendendo dinheiro, eu estava vendendo dinheiro. Eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo isso. O que é isso? Você não vai entender. Você não vai entender. Eu também me perguntava, que é isso? É um dos seus moedos? É você, mano. Agora, o que está acontecendo? O que? Eu não posso perguntar sobre isso. O que é isso? Eu não posso perguntar sobre isso. Não pode perguntar sobre isso. Eu vou dizer que ele não vai dizer. Agora, você não pode perguntar sobre isso. Você não vai dizer que ele é uma mulher queira? Você é uma mulher queira, cara? Vamos ver, ele já está. Vamos. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto